E foi enterrado agora de manhã no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli, em Aracatuba, o corpo da bebê de 7 meses, que morreu ontem à tarde em um colégio particular da cidade. A prefeitura confirmou que o local funcionava sem alvará. O caso foi ontem à tarde nesse colégio particular no bairro Nova York. De acordo com a polícia civil, a bebê foi amamentada uma hora antes de sofrer uma parada cardíaca dentro do colégio. A criança chegou a ser socorrida com vida pelos bombeiros até a Santa Casa, mas não resistiu e morreu minutos depois. A prefeitura de Aracatuba confirmou que a escola tem cadastro imobiliário, mas não possui alvará de funcionamento. A polícia civil abriu inquérito e um laudo deve apontar o que pode ter causado a morte da criança. Nós tentamos por diversas vezes falar por telefone com os representantes do colégio, mas ninguém atendeu aos nossos telefonemas.